Mano, eu amo a minha vida, minhas rimas, batidas, eu amo os meus shows Mano, eu amo a minha mina, minhas minas, família, strippers, my hoes Mano, eu amo a minha vida, minhas rimas, batidas, eu amo os meus shows Mano, eu amo a minha mina, minhas minas, família, strippers, my hoes E toda luz que eu vejo é pouca iluminação Preciso ter você por perto Quanto governo e nossa corrupção, não Preciso ser bem mais esperto, catar juiz, minha cara eu peço Eu sonho, eu sou, eu tô, eu sei, eu vou, eu quero, eu posso fazer E eu nunca peço, minha casa, meu universo E o erro desses caras é querer ser tudo que eu sou E mesmo assim, falar mal de mim no verso Dá uma tragada, tá vindo um verso Mata a lagada que a firma ferve Brindo no copo, os que se foram Tiro na cara, eu já vi, é vero Cuido dos que tão vindo mais novo O mundo tá cada vez mais cruel No reto de novo pros que se foram E deito na cama com a minha doze Ela pois quando ela passa Mano, mano Treme a perna, rebola a bunda jogando a Vera Ela passando, eu passando nela Quero viver mais 30 mil anos Só pra poder viver com ela Pra saber que tem teu, qual é meu lazer Pra ver o prêmio dela Mano, eu amo a minha vida, minhas rimas, batidas Eu amo os meus shows Mano, eu amo a minha mina, minhas minas, família, strippers, my hoes Mano, eu amo a minha vida, minhas rimas, batidas Eu amo os meus shows Mano, eu amo a minha mina, minhas minas, família, strippers, my hoes Até o fim, a vida é uma gangorra Ela sobe e desce, só não esquece Hoje você tá vivo, mas a morte é em breve Já passei por muita fita que fez eu pensar que essa ida era o suicídio Mas não fui burro, isso é puro egoísmo Eu duvido alguém me falar que nunca nem pensou Mas depois não repensou e pesou Que não existe amor sem ter dor Se eu tive sorte, eu não sei Mas sei que eu fui forte e lutei Pra virar o noggy, um hankov do hip-hop Eu lembro da fase, não era mais lazer De freestyle, tive que fazer De verdade vencer sem ser Covarde, virei sensei No combate, jogo no game, nível hard Se hoje eu mudei, nem sei Mas sei que eu tô bem, tô suave Então amo os flows, amo os sons, amo minha vida Amo os bros, amo os shows, amo minha mina Quem fez show, respeitou, virou família E eu continuo amando minha Mano, eu amo a minha vida, minhas rimas batidas Eu amo os meus shows Mano, eu amo a minha mina, minhas minas Família, strippers, my hoes Mano, eu amo a minha vida, minhas rimas batidas Eu amo os meus shows Mano, eu amo a minha vida, minhas minas Família, strippers, my hoes Beleza, então você cuida A Maria tá com saudade de vocês Ela fala sempre de você É engraçado que vocês não... não... Que ela não quer ser junto, perto, né? Mas, nossa, ela fala muito daí de vocês E... boa sorte Eu tô rezando aqui por você, pelos meninos, tá? Eu rezo sempre, toda hora E... faz as coisas com coração e com dedicação Que você sabe que não vai dar errado O que é seu tá guardado, tá bom? Te amo, viu? Ficar com Deus Ficar com Deus Ficar com Deus Ficar com Deus Ficar com Deus